Vitória do Corinthians em cima do Fortaleza e que surra, cara, 3x0, 5x0 no agregado e tem que respeitar esse cara aqui, vou colocar pra vocês verem, porque o Romero, cara, monstro, monstro de Itaquero, monstro de Alquimicarense, cara, se transforma ali de um absurdo, a gente sabe que tecnicamente ele tem as limitações dele, mas o Romero, ele é muito ídolo do Corinthians, cara, muito ano passado, desde a remontada do Corinthians pra não ser rebaixado, os gols importantes que ele marcou e esse ano, assim, um absurdo, cara, um absurdo. E pra você que dá hate no Romero, eu vou colocar um vídeo especial aqui pra você, ó. Aí Milton, tudo bem? Que Romero? Você nunca confiou em mim, né? Vai tomar... Então assim, pessoal, absurdo, o cara simplesmente monstro, olha os últimos jogos aqui, ó, ele fez gol contra o Fortaleza, fez gol contra o Juventude, ó, Romero, 29 minutos, fez gol contra o Flamengo, Romero, 60 minutos, fez gol aqui contra o Atlético Goianiense, dois gols, Romero, 45 mais 4, 55. Assim, esse cara, ele se transforma em todos os jogos, ó, vocês podem ver o Corinthians mandante na Neokímica Arena, e ele, assim, é um absurdo, cara, um absurdo, assim, inexplicável. E um cara que sofreu muitas críticas, né? Muita gente querendo o Romero fora do Corinthians, ele até fala aqui, ó, quando ele marca esse gol, ó, quando ele marca esse gol, ele vai na torcida e fala, ó, confia, confia. Muita gente criticando ele, até no próprio jogo, né? E confia, considero o Madre. Então, assim, o cara, ele desabafa aqui também no meu timão, ó, vou colocar aqui pra vocês a entrevista. Não, mas tô acostumado a isso, de ninguém confiar, é, minha trajetória aqui dentro do clube foi quase sempre ninguém confiando, e eu tô aqui ainda, tô aqui ajudando o time. Pra você ver, né, o cara sendo tão importante e mesmo assim tão criticado. Eu tenho muitos gols importantes, graças a Deus, mas é, sempre querendo que o Corinthians vença, que o Corinthians saia da situação, é, independentemente de quem jogue, como falei, de Memphis, Jury, Garro, Romero, qualquer um, o mais importante aqui é o Corinthians, né? Por essa fala dele, a gente consegue perceber que ele coloca o clube realmente em primeiro lugar, e o Memphis, quem entrou hoje, né, como ele falou aí, quem joga, o Memphis e o Jury, o Memphis entrou hoje, deu aquela assistência mágica, o Jury Albert também tá se esforçando demais, pessoal. E o Corinthians vai pegar agora, na semifinal da Sul-Americana, o vencedor do confronto aqui, a tabela pra vocês, ó, teve o confronto de cima, né, nas quartas, um, Corinthians passou do Fortaleza, e aqui embaixo, o atleta Paraná, esse jogo contra o Racing, né, que ganhou de 1x0, e vai ter o jogo de volta lá, e que vai ser, no caso, quinta-feira, depois de amanhã, de 21h30, a gente vai conseguir definir aí o rival do Corinthians, né, se vai ser um brasileiro, ou se vai ser o Racing, né, o Corinthians que nunca jogou uma final de Sul-Americana, se você não sabe dessa informação, fique sabendo, nunca jogou uma final, e pode ser aí, de uma maneira inédita, né, essa final do Corinthians, com esse elenco que eu acho que agora se arrumou, cara, e o Racing, assim, ele não tá tão bem no Campeonato Argentino, olha só, a tabela aqui, tá em oitavo lugar, com 24 pontos, né, então, assim, eu acho que, pra o Corinthians, seria melhor até jogar contra o Atleta Paranaense, eu acho que seria mais fácil, até por não ter que jogar lá, na pressão, né, com um time de outro país, time, a gente tem em Libertadores, sempre é mais complicado, termos, assim, nos últimos anos, a gente vem ganhando em Libertadores, né, mas eu digo em relação a Catimba, a pressão, e o Corinthians, assim, aparentemente, arrumou um jeito de jogar, né, agora com o Yuri Alberto se esforçando muito, com o Memphis, com o Coronado, com o Garro, o Coronado que se encontrou, né, principalmente depois das últimas atuações, e o Neto fala também aqui sobre o Romero. Sabe por que não é a cara do Timão? Porque o Romero é um cara bem profissional, um cara que trabalha pra caramba, talvez seja a cara da torcida. E olha aqui, pessoal, os números dele, 307 jogos, 140 vitórias, 59 gols e 4 títulos, Brasileirão 2015, Paulista 2017, Brasileirão 2017, Paulista 2018, maior artilheira da Nelquímica Arena, maior artilheira estrangeira do clube, e foi ele que mais vestiu, o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Corinthians. O Romero é um cara bem profissional, vai melhorar bastante, e muito, 307 jogos, 140 vitórias, 59 gols, 4 títulos, Brasileirão 2015, Paulista 2017, Brasileirão 2017 e Paulista 2018. É, tem que respeitar, cara, e agora o Corinthians vai jogar o próximo jogo contra o São Paulo, que vai ser um clássico agora no dia 29, e o Corinthians precisa dessa vitória porque ainda se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né, então precisa ganhar do São Paulo, fora de casa, agora já nesse domingo, né, com o elenco principal à disposição, né, Garro Coronado, Memphis, Yuri Alberto, o próprio Romero, todo mundo aí pra tentar conseguir esse resultado em cima do São Paulo. São Paulo que vai ter um jogo essa semana duríssimo contra o Botafogo na Libertadores, e o Corinthians aqui, ó, ocupando a 17ª posição com 28 pontos, garantindo essa vitória, eu acho que consegue sair da zona, vai ficar beirando ali, mas consegue sair, e é isso, pessoal. Quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou dessa partida do Corinthians e Fortaleza, o que você acha, se o Corinthians realmente vai ser como a minha opinião, não cai mais, ou vai cair, como é que vai ser nas Copas, o Corinthians avança, não avança, deixe aqui nos comentários, não esquece o like no vídeo, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.